Olha o Bahia, recupera a posse de bola, tem a chance o time do Bahia com o Rodriguinho Abriu na esquerda, Rodriguinho, bateu de perna esquerda, olha o gol GOOOOOOOL É do Bahia Sorria, é gol do Bahia, Rodriguinho de perna esquerda com muita facilidade Entrou na área do Náutico, fez o gol, ampliou o placar Ampliou a vantagem, confirmou o favoritismo e não surpreendeu ninguém 2 para o Bahia, 0 para o Náutico, Eduardo Uma jogada bem trabalhada, no começo da jogada houve um erro do time do Náutico Rodriguinho recuperou a bola e teve muita tranquilidade até chegar no momento do gol